Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX E hoje, nesse vídeozinho rápido, iremos falar sobre o novo cartão do Alt.Bank, tá galera? Recentemente lançado aí nas redes sociais do Alt.Bank Vou te mostrar aqui algumas novidades a respeito desse cartão Bom galera, mas antes de começarmos aqui, vou deixar na descrição do vídeo O link para abertura de contas mais cartão de crédito, tá? Se você de repente tem interesse em estar abrindo sua conta aí no Banco Santander O link vai estar disponível na descrição O link também aqui do Banco Inter mais cartão de crédito, beleza? E vou deixar também aí alguns convites do Banco Itaú também Que está com ótima taxa de aprovação Link também do meu e-mail para você solicitar o convite do Cartão Trig, tá bom? E no primeiro comentário fixado, vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp Para você participar e interagir conosco Lá você pode tirar todas as suas dúvidas a respeito de bancos digitais Contas, cartão de crédito, empréstimo e muito mais E também você pode compartilhar suas experiências com os demais participantes do grupo E recentemente o Alt.Bank lançou seu cartão chamado Novo Card Esse que vocês estão vendo aí na tela, tá galera? Anteriormente o cartão aí do Alt.Bank era esse daqui pessoal Inclusive chegou agora para mim, né? Agora não, tem uns dois meses aí que eu recebi, mas nunca fiz o desbloqueio Pois o mesmo veio apenas na função débito, tá galera? Vocês podem ver essa embalagem aqui, ó De papel, né? Semelhante aos outros bancos, tá? E aqui basicamente você vai abrir esse encarte, ó Tem essas informações aí, tá? De como fazer a gestão pelo aplicativo Como gerar o cartão virtual E aqui vocês podem ver O cartão do Alt.Bank, tá galera? Bem destacado, né? Aquela cor assim, bem cheguei, tá? Tipo neon E aí vem a tecnologia contactless Vem o nome Alt.Bank e o nome aqui da pessoa Já no verso você encontra aí algumas informações, né? Como o CVV, que é o código de segurança aí de três dígitos E a data de validade do cartão Então, essa nova versão praticamente aí não mudou muita coisa, né? Foi apenas o upgrade básico, né galera? Mudou apenas o nome Que agora é Novo Card, né? Que está com a promessa de liberação de limite Para várias pessoas nos próximos meses Galera, e o cartão Novo Card da Alt.Bank É emitido na bandeira Visa Onde você pode aí utilizar Todos os benefícios Que a bandeira Visa te oferece, tá bom? Você pode cadastrar o seu cartão No programa Vai de Visa E participar de todos os benefícios exclusivos E agora Como vai funcionar esse cartão na função crédito? Aí você deve estar se perguntando Ah, mas se eu não tiver aí na lista de espera Entre os 100 primeiros Como é que eu faço aí Para estar recebendo esse e-mail no futuro Em relação à função crédito? Bom pessoal Primeiramente vocês vão ter que estar movimentando a conta, né? Fazendo depósito Pagamento no boleto E todos os outros tipos de transações Que você puder, tá? Quanto mais você movimentar a conta Mais você vai subindo aí no ranking de posição, né? Mas você vai ficando entre os primeiros E as aprovações vão seguindo De acordo com a ordem aí do ranking, beleza? E se você ainda não estiver na lista de espera aí Do alt.bank, né? Desse novo cartão de crédito Vou deixar o link na descrição do vídeo Para você abrir sua conta E entrar aí na lista de espera, tá bom galera? Esse cartão está prometendo, né? Depois de muitas tentativas Eu acho que agora vai, tá galera? E me contem aqui abaixo Vocês acham que agora o alt.bank Vem com tudo Na liberação da função crédito Nesse novo cartão? Deixe aqui nos comentários, tá bom? Lembrando que seu comentário É muito importante Para a nossa comunidade Bom galera E esse foi o nosso vídeo de hoje Um vídeozinho básico e rápido Mais para te informar Sobre essa nova conta do alt.bank E também sobre esse novo cartão Que está chegando aí Na área prometendo liberar A função crédito Para muita gente, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu! E aí